Na aula anterior, estudamos o alfabeto e pronúncia, prosódia, quantidade e acento da língua latina. Nesta aula, iremos estudar algumas noções fundamentais de análise sintática, que serão importantes para o estudo dos casos latinos, ou seja, dos seis casos que iremos estudar o nominativo, o acusativo, o genitivo, o dativo, o vocativo e o oblativo. E também iremos fazer alguns exercícios de leitura e tradução. A leitura das palavras latinas será feita da maneira como elas são escritas, a fim de facilitar a memorização das mesmas. Vamos lá então para as noções fundamentais de análise sintática. Estudaremos cinco modelos. Primeiro modelo O verbo correr é intransitivo ou de significação completa. Não exige complemento algum. Segundo modelo O verbo amar é transitivo direto ou de significação incompleta. Portanto, exige um complemento direto sem preposição. Terceiro modelo O menino precisa de livros. O sujeito é o menino. Predicado total precisa de livros. Predicado gramatical precisa. Objeto direto Os livros ou de livros. O verbo precisar, neste caso, é um verbo relativo. Ou transitivo indireto ou de significação incompleta. Portanto, exige um complemento indireto com preposição. Quarto modelo O avô conta histórias aos netos. Sujeito O avô Predicado total Conta histórias aos netos. Predicado gramatical Conta Objeto direto Histórias Objeto indireto Aos netos. O verbo contar é um verbo transitivo relativo ou bitransitivo ou de significação duplamente incompleta. Portanto, exige um complemento direto e um complemento indireto com e sem preposição. Quinto modelo Deus é bom Sujeito Deus Predicado é Nome predicativo Bom Os verbos ser, estar, permanecer, parecer e ficar Chamados verbos de ligação Pedem o complemento predicativo Nome predicativo ou predicativo Vamos agora a alguns exercícios de leitura e tradução Maria 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 tem três filhos Paulo, Vinícius e Amélia são os filhos de Maria Vinícius e filhos de Maria Amélia é filha de Maria Amélia é filha de Maria Maria é romana Maria é romana Paulus est romanos Paulo é romano Vinícius est romanos Vinícius é romano Amélia est romana Amélia é romana Exercício dois Brasília meia pátria est O Brasil é minha pátria Lusitânia meia pátria non est Portugal não é minha pátria Itália meia pátria non est Maria, ou melhor dizendo, Itália não é minha pátria Meia língua est língua lusitana Minha língua é a língua portuguesa Amo Brasília Eu amo os brasileiros Brasília terra formosa est O Brasil é uma terra formosa Salve Brasília meia bela pátria Salve Brasil minha agradável pátria Exercício três Amélia est romana Amélia é romana Amélia nata est romae Amélia nasceu em Roma Amélia est alta Amélia é alta Amélia est formosa Amélia é bela Amélia amat xolan Amélia ama a escola Amélia amat campus e et flores Amélia ama campus e flores Amélia amat linguam latinam et linguam lusitanam Amélia ama a língua latina e a língua portuguesa Quante hora est Amélia? Quante hora est Amélia? Que hora é Amélia? Amélia respondit Hora octava Amélia respondeu Oito horas Exercício quatro Amélia abet amicã Amélia tem um amigo Amico Amicã Amélia et Helena Amíga de Amélia até Helena Amélia est romana Ced d lena est greca Amélia é romana mas Helena é grega Helena nata est in Greci Helena nasceu na grande A família de Amélia é romana, mas a família de Helena é grega. Ego exclamo, viva Brasília. Eu grito, viva o Brasil. Amélia exclamat, viva Roma. Amélia grita, viva Roma. Helena exclamat, viva Grécia. Helena grita, viva a Grécia.